É isso, estamos de volta. O trio Maravilha, mas somos quatro. Mais cinco, mas o nosso Teclista Maravilhoso está atrás da Câmara. Eu sou o Axel, Ana Rita, estamos em Palmela. Verão total com RTP, vamos atuar já a seguir. Vocês podem seguir através deste nosso Youtube, Facebook, no meu canal. Digam-lá uma coisa. Olá. Muito bom. Ana Rita, Facebook. É isso. Morango Tango, todos os dias, alguns. Rafael Tango. Hoje em Sezimbra. Hoje, mas hoje vai passar depois. Ah, mas estás lá uma semana. Hoje também em Sezimbra. É isso sim. E nós encontramos já a seguir. Não se esqueçam, podem comprar o álbum em todo o mundo. Se forem até o iTunes ou Amazon, Google Play. Na Malásia também. Na Malásia. E no Burkina Faso. Reino Unido. Reino Unido. Não, aí não. Só a Inglaterra. Já temos uma grande atleta no palco que está muito bem acompanhada, como é o caso da Serenela Andrade. Se estou... Olha, estou cá uma atleta, João, que nem digo nada. Vim a correr Lisboa até Palmela e cheguei cá assim em meia horita. Meia horita. E és atleta federada? Oh, se pois. Já há muito tempo, desde ontem. Há meia-noite já estava fechado. Ah, agora é isso? Foi isso mesmo. Axel e Ana Rita. Não é Ana Rita? É Ana Rita. Porque ela vive em Londres. Não é? Já viste o que é que eu fui descobrir? Duas brasas. Estou ao lado. Duas brasas. Olha, mas também temos aqui uma ao lado, não é? É que não é. Parece bem. Na brasa, fogo. Está um calor, uma brasa. Exatamente. Está bonito. Conta-me lá, Axel, eu vou começar por ti. Como é que descobriste a Ana Rita? Olha, eu descobri a Ana Rita, ela participou num programa de televisão. Eu estava por acaso a ver esse programa e disse, epá, que voz fantástica. Como o... Gira ainda por cima. Como é que não estava escuro. Na altura, depois é que vi. O meu management entrou em contacto com o management dela. Gravámos em Londres com a mesma equipa de produção do Justin Bieber, do Usher. Coisa pouca. Coisa pouca. Gravámos em 5 de Janeiro, um tema que ela própria também compôs, Nothing Changed. Está disponível no meu álbum, que comemora os 15 anos. O lançamento, curiosamente, do primeiro álbum. Regravámos o álbum por completo, com a ajuda do António Corto Real dos UHF, a Sasha Lendero da Eslovénia. Muitas colaborações. A Ana Rita. O álbum já está disponível para quem nos está a seguir através da... Estou aqui a mostrar. Só mesmo naquela. Vamos ver. Lindo. Que lindo. Para quem está através da RTP Internacional e RTP Play um pouco por todo o mundo, está disponível também em formato digital. Podem comprar à vontade. Está disponível nas lojas. E nós aqui vamos fazer Nothing Changed. Nada mudou. Nothing Changed. Mas antes do teu Nothing Changed, que parece-me tão bem, tão bem... Gostei. Este inglês parece-me bem, não parece? Eu acho que sim. O que achaste do Axel quando o conheceste? Tenho que me dizer. Não digas. É melhor eu não dizer. Este olhar diz tudo. Nothing Changed. Nada mudou. Nada mudou. Axel e Ana Rita. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. .